A UNEGRO é uma organização fundada em 1988 na cidade de Salvador, cujo objetivo é combater o racismo e todas as formas de opressão, por meio de ações organizadas em grupo. No último dia 9 de novembro, a Câmara de Botucatu sediou a cerimônia de posse da Diretoria da União de Negros e Negras pela Igualdade, ao negro aqui de Botucatu. E na próxima segunda-feira, dia 20 de novembro, dia do feriado em alusão à consciência negra, ao negro aqui de Botucatu estará promovendo uma série de ações na cidade. E hoje eu converso com o Joel, que é presidente da instituição. Joel, bom dia. O que vai estar sendo executado na segunda-feira? Bom dia. Em comemoração à Semana da Consciência Negra, a UNEGRO vai estar desenvolvendo na Praça da Coabiú, em frente à Padaria Rainha, alguns movimentos. A gente vai trazer o hip-hop, vai trazer a dança, vai trazer a capoeira, vamos fazer uma roda de conversa e vai ter algumas atividades com música. Vamos tentar trazer também um artista que vai expor umas obras dele lá na praça. E Joel, essas ações, é uma forma de mostrar a UNEGRO para a população de Botucatu? Porque é algo recente, vocês chegaram agora por aqui. Sim, em algumas reuniões que foram começar no dia 27 de agosto, a gente tem conversado para trazer a UNEGRO para Botucatu. Eu tive uma conversa com o André Alexandre, que é o presidente estadual do estado de São Paulo, e numa conversa a gente trouxe a UNEGRO para cá. Dia 9 de novembro, foi constituída a UNEGRO de Botucatu. Vale lembrar que no último dia 12 de setembro, o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, sancionou a lei nº 17.746, que instituiu o dia 20 de novembro como o dia estadual da consciência negra, sendo um feriado oficial em todo o estado.